Ok, meus amigos, já voltamos. Voltamos para concluir aqui a nossa aula, a parte teórica, para depois fazer as questões. É ensino médio, é terceira série, é canal educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina química. Estamos aqui explicando os chamados modelos explicativos para os compostos isômeros. E a data de hoje, já entramos no mês de outubro, 5 de outubro de 2022. 5 de outubro de 2022. Beleza? Vamos lá então. Nós vamos entrar agora na isomeria, e na outro tipo de isomeria, que é a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria. O que é que vem dizendo aí? Olha só, aqui vem dizendo o seguinte, que é o caso de isomeria, é quando os isômeros apresentam as ligações entre seus átomos dispostos de maneiras diferentes no espaço. Existem dois tipos de isomeria espacial, que nós vamos estudar aqui. A isomeria geométrica e a isomeria ótica. Agora, não são mais explicadas pelas estruturas planas, e sim pela forma espacial. Como é que se apresenta? São fórmulas espaciais. Isomeria chamada de espacial, também estereoisomeria. Beleza? Quais são os dois casos? Isomeria geométrica e ótica. E vamos estudar justamente nessa ordem. Vamos falar primeiro da isomeria geométrica e depois da isomeria ótica. Estou fazendo aqui um resumo de todo o conteúdo para a gente possa fazer as questões. Tudo bem? E o que é que nós temos aí a mostrar sobre a isomeria espacial? Então, vamos começar justamente com esse caso. Certo? Olha aí. Nós temos o caso de isomeria geométrica. Pronto. Vamos começar com esse aqui, ó. Tá? Aí você tem isomeria geométrica, também conhecida como cis-trans. Para início de conversa, isomeria cis é aquele que os ligantes iguais estão do mesmo lado e trans estão em lados opostos. Pode ocorrer, esse tipo de isomeria pode ocorrer tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada, pessoal. Tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada. Mas há critérios para que isso aconteça. Não é qualquer critério, né? Então, vamos mostrar primeiro. Eu vou mostrar as condições para que ocorra em cadeia aberta e as condições para que ocorra em cadeia fechada. Perfeito? Então, aqui é só dizendo que ele pode ocorrer tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada. Vamos primeiro aqui para a cadeia aberta. Para a cadeia aberta, nós temos o seguinte, olha só. Só lembrando para vocês que cadeia compostos acíclicos é a mesma coisa que cadeia o quê? Aberta. Cadeia aberta. Olha aí, ó. Primeiro, quais são as duas condições aqui? Vamos lá. Isso aqui é importante, viu, pessoal? São as duas condições básicas. Não basta ter uma condição. Tem que ter as duas condições. Primeiro, apresentar dupla ligação entre carbonos. Obrigatoriamente tem que ter dupla ligação entre carbonos. Segundo caso, depois vamos mostrar os exemplos, mas segunda condição, apresentar ligantes diferentes em cada carbono, em cada carbono da dupla. Então, dupla ligação entre carbonos tem que ter, tá? E além de ter dupla ligação entre carbonos, tem que ter ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Eu queria que vocês anotassem mesmo essas duas, essas duas condições, né? São condições prioritárias, prioritariamente, que devam acontecer para que ocorra esse tipo de zoomeria. E vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos colocar aí um minutinho para você fazer um print. Pronto. 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 Ok, voltamos aí, então, para mostrar. Agora vamos mostrar as condições. Olha só aqui. É isso que tem que acontecer, pessoal. Olha só. Nos compostos com dupla ligação tem que ter essa condição, ó. Dupla ligação entre carbonos tem, ó. Tá? Tem dupla ligação entre carbonos, não é? Dupla ligação entre carbonos, ó. E ligantes, ó. O R1 tem que ser diferente do R2. Quem é esse R, pessoal? É um radical, né? Vamos já mostrar exemplo. E R3 diferente de R4. Então, você tem aí a condição básica para que ocorra a zoomeria geométrica em cadeia aberta. Dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em cada carbono da dupla. Essa é a condição básica para que ocorra esse tipo de zoomeria. Ok? E é importante essas duas condições. Muito importante mesmo. Para isso que você tem que anotar aí direitinho, tá? Vamos colocar dois minutinhos para você fazer as anotações. Obrigado. 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 Ok. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Então, dupla ligação entre carbonos tem que ter e apresentar ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Olha só. Para compreendermos melhor isso aqui, ó. Primeiro, tem dupla ligação entre carbonos. Tá aqui, ó. Dupla ligação entre carbonos tem. Não é? Estou colocando um exemplo, ó. Aqui também. O que é que está ocorrendo aqui? Vamos lá. A condição foi aceita, ó. Dupla ligação entre carbonos. Se eu passar uma linha por entre esses dois carbonos, Eu vou perceber, pessoal, Que no primeiro caso eu vou ter ligantes iguais, ó. Do mesmo lado. Ou desse lado ou do outro. É o cis. E esse aqui, os ligantes iguais estão em lados opostos, ó. Pois se estão em lados opostos, é a forma trans. Cis significa dizer Ligantes iguais do mesmo lado E trans ligantes iguais em lados opostos. Vamos colocar mais um exemplo aqui, ó. Pronto. Aqui fica melhor de você aprender, ó. Tá até marcado aí, ó. Primeiro caso. Por que que o primeiro caso é forma cis, ó. Tá? Tem dupla ligação entre carbonos. Passei um plano imaginário, uma linha ali, ó. Observe que tem ligantes iguais do mesmo lado do plano, ó. A estrutura que apresentar os ligantes iguais do mesmo lado do plano É chamada de cis. Por outro lado, ó. Olha lá o outro, ó. Os ligantes iguais agora estão em planos diferentes, em lados opostos. Pois se estão em lados opostos, a estrutura é trans. Tá? A estrutura que apresentar os ligantes iguais em lados opostos do plano É a forma trans. Cis significa dizer Ligantes iguais do mesmo lado E trans significa dizer Ligantes iguais em lados opostos. Isso é importante Pra que você possa entender E a isomeria geométrica É uma das que mais aparece em vestibular, pessoal. Eu vou colocar mais exemplos Mas eu queria primeiro que vocês Anotassem Esses conceitos Esses conceitos iniciais Pra isso, vamos colocar dois minutinhos aí Pronto. 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 Ok, voltamos. Pra mostrar aqui A forma cis Significa dizer Ligantes iguais do mesmo lado Observe aqui, ó E a forma trans Significa dizer Ligantes iguais Em lados opostos Em lados opostos Perfeito, pessoal? Tá aqui Mais um exemplo E agora a definição De cis e trans Uma definição Até mais didática Pra vocês Olha só Cis Significa dizer Grupos iguais Do mesmo lado do plano Grupos iguais Do mesmo lado do plano Do mesmo lado do plano E trans Significa dizer Grupos iguais De lados opostos do plano Tá? Cis é lados iguais Trans é lados opostos Observe o primeiro exemplo Está até marcado em vermelho Tá? Por exemplo Os ligantes iguais Em lados opostos do plano Enquanto que a forma cis E os ligantes iguais Estão do mesmo lado do plano Certo? Trans significa dizer Ligantes iguais Em lados opostos E cis Ligantes iguais Do mesmo lado Do mesmo lado Ok? Isso é muito importante A compreensão Do conceito De isomeria cis trans Certo? Isomeria cis trans Apesar de ser Por que que são isômeros? Porque são compostos diferentes O fato de ter cis e trans Pessoal Altera o ponto de fusão Então o ponto de fusão E abolição Por exemplo Do trans é maior Do que do cis Tá? Se fosse o mesmo composto Seria igual Então são compostos Diferentes E justificado aí Pelas fórmulas espaciais Por isso que a isomeria geométrica É um tipo de isomeria espacial É um tipo de isomeria espacial Tudo bem, meu povo? Então estamos aí Vamos colocar também Um minutinho aí Para que você possa Fazer um print aí Dessas estruturas E aí Tchau Ok, pessoal, voltamos, né? Para mostrar aqui, os ligantes iguais, no primeiro caso, no primeiro caso, os ligantes iguais estão em lados opostos do plano, em lados opostos, certo? Por isso que é chamado de trance. Esse outro aqui, os ligantes iguais, estão do mesmo lado do plano. Ligantes iguais do mesmo lado do plano. Então, aqui você tem a forma cis, certa forma cis, perfeito? Então, você tem a forma trans e a forma cis. E aqui está, cis significa dizer ligantes iguais do mesmo lado, mesmo lado, ó, e trans significa dizer lados opostos, lados transversos, transversais. Agora, em compostos de cadeia fechada, pessoal, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Em compostos de cadeia fechada, esqueça esse negócio de dupla ligação, em cadeia fechada. Em cadeia fechada, cíclica, cadeia fechada ou cíclica, certo? Que é a mesma coisa. Para ter isomeria geométrica, tem que ter ligantes iguais, ó. Mas tem que ter dois carbonos do ciclo, e aqui tem, ó, com ligantes diferentes. Não tem que ter dupla ligação, basta ter dois carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Observe que esse primeiro caso aqui, ó, os ligantes iguais, ou hidrogênio ou CH3, estão em lados opostos. E aqui vai estar no mesmo lado do plano, se você passar uma linha imaginária por entre esses dois carbonos do ciclo, que efetivamente apresentam esse tipo de isomeria, certo? Então, isomeria geométrica, ou cis trans, em cadeia fechada. Tem que ter essa condição, perfeito, pessoal? Vamos colocar também um minutinho para você fazer um print aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto E aí o caso, mostramos a isomeria cis-trans em cadeia aberta e aqui em cadeia fechada, certo? Em cadeia fechada, aberta tem que ter dupla ligação entre carbono e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em cadeia fechada não, basta ter dois carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Temos também um outro tipo de isomeria geométrica que é a isomeria ZE. A palavra Z vem de Juntos, do alemão Juntos, Zusemé. E E significa dizer opostos. O que é que você vai trabalhar nesse tipo de isomeria? E vamos mostrar para vocês os exemplos. O composto que apresentar do mesmo lado do plano imaginário, os ligantes com maiores números atômicos do mesmo lado, é o Z. E se o composto apresentar, é em lados opostos do plano, certo? Os maiores números atômicos, quem é número atômico, certo? Aí vai ser E. Lógico que se é número atômico, obrigatoriamente ele vai ter que informar o número atômico, pessoal. Vou colocar um exemplo. A gente aprende isso aqui nos exemplos. Olha só que dois exemplos maravilhosos aqui para você entender. Na letra A, o que é que nós temos aí na letra A? Vamos lá, pessoal. Primeiro, está havendo isomeria geométrica? Está. Está havendo isomeria geométrica. Por quê, professor? Tem dupla ligação entre carbono? Tem. E tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Então, do ponto de vista da isomeria cis-trans, esse aqui é cis. Porque eu tenho ligantes iguais, ou flúor ou bromo, do mesmo lado do plano. Eu passei uma linha aí, ó. É o cis. Agora, do ponto de vista da isomeria zeer. Vamos aqui, ó. O bromo é 35. Vamos mostrar aqui. O bromo é 35. Então, entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Do outro lado, entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Então, veja que os maiores números atômicos estão do mesmo lado. Do mesmo lado. Se estão do mesmo lado, só pode ser z. Agora, vamos ver esse outro exemplo. Por exemplo, nesse caso aqui, ele é trans, por quê? Porque os ligantes iguais, do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é trans porque os ligantes iguais estão em lados opostos. Os dois bromos ou os dois flúor. Agora, em termos da isomeria zeer, entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Aqui também, entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Veja que agora, pessoal, os ligantes iguais, aliás, os ligantes de maiores números atômicos estão em lados opostos. Por isso que é o E. Certo? Professor, e vai ter um caso que vai ser só Z ou E? Sim. Vamos já mostrar. Mas, antemão, nós temos isso aí. Tá? Dois exemplos bem práticos, né? Como é a estrutura, vamos colocar aí um minutinho para você fazer um print dessa tela. Ó. Tchau. Ok, vamos mostrar mais exemplos. Agora, vamos mostrar para vocês que pode ter cis, que é Z e tem cis, que é E. Nesse caso aqui, ó. Do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é cis porque tem ligantes iguais. Se você observar, os dois flúor estão do mesmo lado, ó. Estão do mesmo lado. Agora, por que que ele é E? Entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Entre 1 e o 9, o maior é o 9. Então, veja que os ligantes de maiores números atômicos estão em lados opostos. Então, por isso que é E. Ele é cis porque tem ligantes iguais do mesmo lado. E E é porque os ligantes de maiores números atômicos estão em lados opostos. Nesse outro aqui, ó. Do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é trans porque eu tenho aqui ligantes iguais em lados opostos do plano. Mas, do ponto de vista da isomeria ZE, entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Entre 1 e o 9, o maior vai ser o 9. Conclusão. Os dois maiores ligantes vão estar aí do mesmo lado do plano. Portanto, nós temos aí um caso clássico de isomeria Z. Maiores ligantes do mesmo lado. Ok? Vamos colocar também um minutinho aí na tela. Ok? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto